Eu espero que você não morra de amores Enquanto se vê pela TV Seria uma pena se você levasse um tombo Desse trono que só você vê Tome cuidado pra esse castigol da John John Não enforcar você E eu me sinto tão mal porque eu sei não é normal Alguém ser tão melhor que todos quando eu nunca vou ser E eu dou risada, eu dou risada Eu dou risada sem saber porquê E eu vou embora, eu vou embora E eu vou embora e deixo esse espelho de presente Pra você se ver e aprender Que existe algo muito errado em se ver E se ver, só se ver Você é tão perfeito e por isso não tem jeito O mundo inteiro quer te namorar Mas garoto, não se prenda Ouça e entenda Você nasceu pra não se comportar Agora está sozinho, sem ela e sem carinho Tudo bem, ainda tem o Instagram pra postar Com esse cabelo jogado e aquele seu papo furado Existem muitas pra te consolar E eu dou risada, eu dou risada E eu dou risada sem saber porquê E eu vou embora, eu vou embora E eu vou embora e deixo esse espelho de presente Pra você se ver e aprender Que existe algo muito errado em se ver E se ver, só se ver São Paulo combina com o seu humor As paredes não tem olhos, não existe amor Consigo te ver, só se ver Consigo te ver na Augusta Usando uma jaqueta Oscar Freire e assobiando uma canção Assim, assim Alternativa demais para mim Por isso a gente teve um fim Melhor assim, melhor assim Eu dou risada Eu dou risada